Vai 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 Arepiou, o coração disparou, passou um filme que eu ia fazer Falei com você há minutos atrás, quem é aquele mano abraçando por trás Me esconde pra ninguém me ver A cor do cabelo parece com o seu, o boneco atrás é igualzinho ao meu Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Quero pagar pra ver, até o jeito de andar é igual, acho que é você E aí você me liga, manda um selfie, diz que foi dormir com as amigas Na minha cabeça é separação e briga Eu já me culpando, tentando achar onde é que foi que E aí você me liga, manda um selfie, diz que foi dormir com as amigas Na minha cabeça é separação e briga Eu já me culpando, tentando achar onde é que foi que Obrigada.